Detentos fogem do presídio de Boa Esperança, três já foram capturados. Fuga acontece durante troca de turno no bairro Nova Era. Busca pelos foragidos continua daqui a pouco após os nossos comerciais. Terrana Restaurante e Pizzaria, um lugar aconchegante, ambiente e familiar. Oferecemos um cardápio com grande variedade de sabores no self-service todos os dias. E alacarte aos sábados, domingos e feriados. Aberto ao público no almoço a partir das 11 horas e pizzaria a partir das 18h30 no jantar. Entregamos marmitex todos os dias. Rua Tiradentes, número 363, do Centro de Lambari, na Galeria Hotel Resende. Telefone 359-9923-2604. WhatsApp 359-9814-1895. Terrana Restaurante e Pizzaria. Você e sua família são nossos convidados. Na noite desta terça-feira, sete detentos escaparam do presídio de Boa Esperança, localizado no bairro Nova Era. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, três dos fugitivos já foram capturados. A fuga ocorreu por volta das 19h, durante a troca de turno dos guardas. Os presos cavaram um buraco na parede de uma das celas e conseguiram fugir. Câmeras de segurança registraram o momento da fuga dos detentos e o momento em que os fugitivos passavam por uma rua. Nas imagens, eles tentam roubar um carro, mas não conseguem. Os fugitivos correm para outra rua, subtraem uma caminhonete e fogem, sentido Fernão Dias. Os detentos foragidos foram identificados como Bruno Pereira dos Santos, de Três Pontas, Maicon Douglas Marques Neves, de Boa Esperança, Davi César Souza, de Varginha, Felipe Henrique Silva, de Campo Belo, Igor da Silva Michelino, de Campos Gerais, Júlio César Bento, de Santana da Vargem e Rafael dos Santos, de Morro do Chapéu, na Bahia. Polícia militar e policiais penais estão realizando buscas intensas pelos fugitivos. E até o momento, três deles foram capturados, Felipe Henrique Silva, Davi César de Souza e Igor da Silva Michelino. De acordo com a Polícia Civil, o presídio está localizado em uma região central da cidade. As informações sobre a fuga foram repassadas pela Secretaria de Justiça, que acionou a Polícia Militar para apoiar a Polícia Penal. Até agora, três presos foram recapturados em Boa Esperança. Um carro roubado pelos fugitivos, uma caminhonete Fiat Fiorino, foi encontrado em Lavras, onde o outro preso também teria sido recapturado, embora essa informação não tenha sido confirmada. As buscas continuam em toda a região, incluindo na zona rural. Alô, Alô Cidade, a notícia mais perto de você.